A única coisa que eu lembro é que tinha muito, muito, muito inseto, muito inseto, isso tinha bastante, e eu lembro que a gente foi picado, picado não são muito picados, todos eles. Você teve alguma febre? Uma febre? Passou mal? Na hora que ele picou, machucou, picou aquele negócio grande no braço, o sentido tampava, mas mesmo assim, cobrei. Você foi inflamado, digamos assim, né? Isso, aí eu lembro que a gente começou a ter mal-estar, querer dormir, fome, só que daí não foi só eu, foram, acho que quase todos que estavam ali, aí a gente, todo mundo, eu falei para os escravos, vão dormir, eles estavam cuidando da gente, aí eu dormi, a minha acompanhante dormiu, a escrava dormiu, Aí nós dormimos, ali onde nós paramos, nós dormimos, aí nós dormimos lá, e aí acordei aqui, nesse lugar, com vocês aí, um monte de gente já passou por aqui. E eu descobri o que aconteceu, o que aconteceu, por que eles não voam embora, por que eles não voam embora. O cemitério ali, dos escravos, ali em cima, ali em cima, ali em cima, ali em cima, né? Sim, que eles faziam osso. Tem que tomar um cafézinho, né? Isso, eles fizeram uma, lá, não eram enterrados, eles faziam uma, igual... Jala. Isso, eu não sei o nome que vocês falam aqui. Buraco. Isso, só que daí faz igual faz com o boi, o boi morreu sozinho, não vai comer a carne dele. Aí a gente ia jogando tudo junto, assim. Entendi. Entendeu? Sem um caixão? Não, não foi caixão. Pra eles não ter caixão, a gente não considera eles como seres humanos, então eles não tinham caixão. Iam jogando, assim. E enterrando? Isso, e chegava um determinado altura, jogava terra. E morriam os mortos, e morriam assim. Morriam chumos de dois a meia anão, morriam em grande quantidade. Eles eram muito fracos. Eles não aguentavam o trabalho. É, não aguentavam vocês baterem neles, né? É por isso que eles não aguentavam, né? Porque aí sangra, perde energia, força, por isso que não aguentavam. Então, foi isso, então. Aí quando eles morriam, a gente enterrava eles nesse lugar. E aí você acordou aqui? O moço tava falando. Oi? Aí você acordou aqui? Não, eu acordei lá, naquele lugar. Mas aí de tanto que todo mundo vinha ficar falando, aí eu olhei de lá e eu vi aqui. Aí eu vi que vocês estavam, você e mais uma outra turma e eles, começaram, foram chegando e vendo. Aí eu fico com medo de vocês conseguiram tirar o mato e ver o que tinha aqui. E você agora, você tá vendo o seu filho, né? Sim, eu vi. O seu filho já tentou falar alguma coisa pra você? Que o seu filho mudou? Sim. Falando que tava errado, que isso não existe mais. Ele querendo colocar na minha cabeça que ele morreu em determinado ano. Depois ele nasceu de novo e eu não acredito nisso. Que ele nasceu de novo e aí depois ele viu tudo que tinha mudado, que não era mais desse jeito. Porque ele precisava me tirar daqui pra eu levar a um outro lugar, que isso daqui não existia, que era coisa da minha cabeça, mas não acredito nele. Então, vamos pôr uma coisa pra você agora nesse instante. Vai ter uma amiga nossa que vai se aproximar de você e vai mostrar a realidade nesse momento. A realidade é que você fala o quê? Porque aí você vai enxergar aonde você realmente está, a época que você se encontra. Seu filho tá tentando te informar sobre isso, né? Agora vai ter uma pessoa que vai te ajudar a enxergar uma... como se pode dizer assim, Mario? A realidade, o momento? É, o momento atual, né? O momento atual? Você vai deixar de enxergar as carruagens e vai começar a ver que não são mais carruagens. E você vai ver também que a época que você vivia, 1821, já não é mais. Não é mais? Não, já se passaram 200 anos. Nossa! Muito tempo, hein? Muito? E você ainda acha que você tá preso aqui? Na sua época com os escravos? Os escravos, eles precisam ser libertados. Mas eles não vão abrir a boca pra eles? Não, eles vão pra outro lugar. Tem alguns que até eu cortei a língua. Pois é, então. E você tá conseguindo enxergar? Tá ficando mais claro pra você? Cadê as carruagens? O que é isso? Pois é, é outro tempo. Isso é o quê? É um veículo automotivo, quer dizer. Agora não tem mais ninguém empurrando. Ele tem um motor que faz ele virar as rodas e aí ciclo andar pelas estradas. A estrada aqui ainda tá meio de terra. Hoje já tem pavimentação. Essa palavra ainda você vai aprender a descobrir. Porque eu não vim com vocês. Com vocês só vim estrada de terra. E até a vestimenta nossa, acho que tá diferente, não tá não? Tá. Aquilo ali também não. Agora a gente vai mostrar pra você. Mas eu só tenho uma coisa que é antiga, mas é muito... material não muito bom, né? Bandeira. A bandeira. A única coisa que eu tô reconhecendo da época, olhando agora, é só a bandeira. Mas a bandeira não é do Império. Não é do Império. Não consigo ver. É da República. Não consigo ver. Mas é parecido ao verde dela. Aham. Material diferente. Sim. Material diferente. Agora a gente vai mostrar pra você como é que você se encontra. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é da República. Não. Não tem a coroa. Não. Não tem a coroa. Aham. Tem muita coisa diferente, né? É porque o Império já foi e agora nós somos uma república. Aham. E os escravos, o que vocês fizeram com eles? Os escravos eles são libertos. Dá muito. Os fazendeiros, os grandes... Tem aí. Eles rodaram de rama. Rodaram de rama. Tem fazenda, mas aí agora são... Os trabalhadores são contratados e são pagos pra fazer. Os fazendas de café, de açúcar... Sim, existe aí. Só que aí agora tem um maquinário que faz a maioria dos serviços Pesado. Esse maquinário, como esse carro aqui, tem uma parte mecânica que faz o serviço de escravo que era na sua época. Agora não se faz mais. Não existe mais escravos. Isso é uma curiosidade. Que ano que nós estamos agora? Em 2021. Em 87. Em 21 para 2021. Nossa, como que eu vivi tudo isso? Você nem me deu. Você está... Você está estagnada no tempo. É. O seu corpo já foi. Não existe mais. Mas você é espírito. Espírito tem uma coisa. Ele morreu e eu morri acompanhando. Sim. Tanto que ele sempre esteve do seu lado, tentando se esclarecer, mas como você não entendia ainda... Não. Tem uma resposta para ele sair andando. Então, e todos esses escravos que se encontram aqui, nesse momento estão sendo libertos. As correntes estão sendo rebentadas. Mas sem a minha autorização e sem a autorização dele? Sem a sua autorização. Porque você não é mais proprietária. Você não é mais dona de nada. Não sou dona de nada? Não, não. Tudo assim. Depois que você morreu, você deixou o corpo. É só espírito. Você, na sua mente, você ainda vive aquele momento. Ainda vivo? Sim. Você não viu que as carruagens não são mais carruagens? Sim. Agora nós vamos colocar um espelho na sua frente e você vai se ver. A sua situação. Um espelho igual ao meu. Sim. Só que é maior. Agora você vai se ver. Você vai se ver de corpo inteiro. De corpo inteiro. O que você está achando? Não é isso. Não? Não é. Olha isso. A carne... Não é. O vestido todo podre. Eu jamais andaria assim. Qual é o nome dele? Mas a gente não falou pra você que tem 200 anos de distância aí? Desde quando você... Olha o meu rosto. Pois é. 200 anos. Você acha que a carne vai aguentar 200 anos? Nossa, não é isso daí. E por que você acha que não? Por que eu não posso ter um corpo assim igual ao de vocês? Você já teve. Teve a sua chance. Teve a sua oportunidade. E esse corpo que eu estou com ele agora é temporário também. Logo, logo eu também vou estar do outro lado da vida como você está. Todos nós. Aqui temos um tempo. O corpo é perecível. Mas o espírito é imortal. Então, você está agora... Você está... Na verdade, você está presa nesse tempo. Você está vendo esse corpo que não existe mais. Então, você não encontrou essa carta de oponha? Veio mesmo... Não, não. Eu vim reencarnando várias vezes. Eu vim reencarnando várias vezes. Hoje eu estou aqui, num trabalho de esclarecer irmãos que ainda se encontram nas trevas, parados no tempo. Essa equipe aqui foi preparada para isso. Então, nosso Pai amoroso, esse Deus maravilhoso, preparou tudo isso. Chegou a época de ser esclarecido. O planeta chamado Terra, os espíritos que aqui se encontram, estão tendo a oportunidade de ser liberto, de ser esclarecido. Porque agora é um novo tempo. Não tem... A partir de agora, a gente vai ter que trabalhar com amor. E não com a matéria. Só pensando em matéria. A gente tem que pensar no outro. É o que a gente está tendo a se esclarecer. Os escravos aqui sempre foram cheiros de mundo. É que na época, na sua época, vocês lá já agiam dessa forma. E a gente já não. Mas é isso. É... Venho mostrar para você que nós, todos nós somos filhos de Deus. Um Pai, Celestial, amoroso. E que agora você vai ser encaminhado para um lugar, ser tratada disso. Aí você vai... vão tirar essa... essa... essa mente estagnada nesse corpo. Porque esse corpo não existe mais. Você vai poder se mudar, tomar um banho, se alimentar. Vai... o seu filho vai te encaminhar. É... O meu filho vai poder ir comigo? Vai... ele... ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou. Tentando te esclarecer. Chegou o momento. E você sair daqui. Os irmãozinhos aqui, os escravos, também vão ser encaminhados. Vão ser tratados e esclarecidos. Que estão em outra época. E vão reencarnar. É... Dessa forma. Desse momento. Vocês vão ser encaminhados. Juntamente. Com... Outros irmãos aí que dizem. Ah... Eu não sigo com os escravos. Exatamente. Mas não com os escravos. Eu sigo do outro lado com as irmãs e com as irmãs. É... É... Você tem que entender que isso também já não se pertence mais. Nem mais. Tenho mais como escolher. Não. O seu livro aberto foi... Estagnado. Como eu disse, você teve a sua oportunidade. O seu tempo. E você não aproveitou da maneira correta. Mas... Você vai ter mais uma chance. O que fazer para você? Não, eu confio. O que fazer para você? É... Um... O que? O que eu estava buscando? O que? O que foi? O que alguém foi cortado? O que foi? O que foi? O que? O que? O que? O que? O que? café quente na boca, quem quer reclamar e as crianças, como é que é tratado as crianças? as crianças que estão, que estavam ali chegando a uma determinada idade eram, eram colocadas para trabalhar desde pequenos algumas que nasciam, que não ia ser útil que é a palavra que eles usavam aí eles também matavam, davam um jeito e matavam jogavam no rio a cachoeira isso aqui não é a cachoeira, o rio da cachoeira o rio que passa depois da cachoeira eles jogavam as crianças às vezes vivas ou eles vão bater a cabeça das crianças na pedra e jogar não é à toa que as pedras estão formadas ali, se você olhar aparece uma pessoa é para mostrar a direção que era do rio que daí eles, era isso que eles faziam com as crianças e tem mais ainda para ser esclarecido ou não? o pai, o marido dela ele entendeu que estava aqui? ele é o barão de... Itapetininga? era o... era o... não, ele só estava chocado e com raiva de ter descoberto tudo dela não, ele também estava ah, ele já foi também? já, ele seguiu porque ele estava muito raivoso ele estava com muita raiva aí a moça achou melhor tirar ele antes dela sair aí ela tirou ele no outro batalhão aí tirou ele, as crianças as crianças também eram muitas crianças tinha crianças brancas tinha crianças negras tinha crianças emulatas não tinha criança só negra, entendeu? tinha várias, ali descobriu se o... o dono da fazenda descobria que a escrava estava grávida ele dava o jeito e tirava se a criança nascia, ele dava o jeito mandava por rio que era a única forma que eles tinham ele esconder porque se jogasse no buraco o delegado que seria o delegado da época ia descobrir porque andaram fazendo denúncias entendeu? das mortes e aí a única forma que ele tinha um rio então aqui não tem mais ninguém para ser escravecido daqui não aqui está limpo eles já foram eles foram e ela também seguiu, ela seguiu brava mas ela foi ela foi tipo assim não quero me misturar segurando o vestido e... pessoal então a gente vai encerrar os trabalhos de hoje foi uma comunicação aqui com uma... com o espírito de uma dona esposa melhor dizendo do dono da fazenda, né? dos escravos, né? e a gente agora encerrando aqui vamos fazer as considerações aqui finais, né? Aragão é, eu... tive uma intuição, né? os trabalhos que a gente está realizando está mexendo com muita... muitos irmãozinhos, né? vamos falar irmãos, né? menos esclarecidos sim que se encontram ainda na... estabilizado acomodado e não quer a mudança Cristiano, e aí? mais um... investigação, né? foi bem legal fico feliz por ter ajudado, né? as pessoas que estavam aqui, né? os espíritos, né? e dizer que foi... é... legal estar com vocês aqui que venham os próximos, né? com certeza com mais horários aqui sim